Uma reportagem publicada no repórterbrasil.org.br deixou a população de Juína em alerta. De acordo com o mapa da água, substâncias nocivas à saúde foram encontradas na água aqui do município. A nossa equipe de reportagem conversou com o prefeito de Juína, Paulo Veronese, que tenta de uma forma tranquilizar a população e que todas as substâncias encontradas na água do município está dentro do parâmetro permitido. Ficamos surpresos, foi uma informação que vem em desencontro com os testes que nós fizemos, que são feitos mensalmente, dentro do que a legislação nos pede, então a gente ficou muito surpreso com isso. Queria passar a população, tranquilizar a população, que nós fazemos os testes dentro do que a legislação pede. Tem parâmetros que devem ser seguidos, nós temos um técnico responsável pela estação de tratamento e ele vem acompanhando e o que eu tenho que passar à população é que todos os testes que nós temos hoje estão dentro dos parâmetros aceitáveis pela legislação. Então, deixar a população tranquila que nós não temos problema com a água de Juína. é uma reportagem que fala de 2018 a 2020, que foi comparada algumas análises, a gente não sabe como era lá atrás, só sei que hoje todos os testes são feitos em laboratórios que são contratados fora do município de Juína, para que faça análise e que a gente tenha um controle com responsabilidade, nós temos um técnico responsável por isso e a gente tem cumprido o que a legislação nos manda. Esses testes que foram feitos, o que o senhor disse, não foi encontrado nenhum tipo de substância, prefeito? Na verdade, várias substâncias são encontradas dentro da análise de água, só que ela tem limites. E todos os testes, nós não temos nenhum parâmetro fora dos limites que a legislação aceite. Então, a sociedade juvenilense pode ficar certa e consumir a água de uma forma tranquila e segura? De forma tranquila, nós não temos problemas com a água nossa, ela é potável, ela pode ser consumida e a gente sabe que todo mundo tem orgulho da nossa água, sabe o quanto que o DAS é importante para o nosso município e vocês podem confiar nesse fornecimento de água. Prefeito, essa reportagem que saiu no mapa das águas mostra esse índice de alguma substância. Dentro do site da prefeitura, os munícipes, tem algum dado que ele possa acessar dessas informações que o senhor está passando para a comunidade para tranquilizar aqueles usuários do departamento de água? Olha, eu acredito que não é disponível a análise de água no site, mas a gente pode disponibilizar para a população pelo menos uma das análises e aí a gente vai ter o cuidado de estar explicando como que se olha as análises. É muito parecido com a gente só fazer um paralelo ao exame de sangue, que você tem o seu resultado e o parâmetro aceitado. Então, eu vou estar conversando com o nosso técnico para disponibilizar pelo menos uma análise para que a população fique tranquila e venha a entender que nós estamos dentro da legalidade.